Galera, o plano da Slone é um plano do mal. Por mais que ela esteja tentando fazer a gente confiar nela, por mais que, de fato, ela esteja em um processo de redenção, a verdade é que ela tem más intenções. E isso, inclusive, nem são teorias. Isso foi confirmado na história. Mas a questão de hoje aqui é... O que a Slone quer? Por que ela mandou o Jones no passado? Qual que é o plano dela? O que ela ganha com tudo isso, mano? É justamente isso que a gente vai entender assim que você deixar aquele like. Se você gosta de vídeos de teorias, mano, né? Se você gosta da história do jogo, vazamentos, notícias... Você sabe que esse canal aqui, mano, metralha vídeo. A gente metralha vídeo no YouTube. Eu estou aqui todos os dias, mano, de duas a três vezes no dia. Esse aqui é o segundo vídeo do dia. E vai valorizar todo esse esforço se você utilizar o código Universo DS. E ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal pra gente conversar sobre essa temporada. Tem muita coisa acontecendo. Eu tenho tentado, mano, trazer tudo aqui pra vocês. E eu vou ficar muito grato, muito feliz se você utilizar o código Universo DS pra valorizar. Vamos lá, galera. A gente vai começar aqui hoje falando sobre a má intenção da Slone. Como eu já falei aqui na abertura do vídeo, isso foi confirmado na história. Tinha um NPC na ilha, mano. É que se você fosse com a Slone, ela falava que... É, sabia que as intenções da Slone não eram puras, mas eram nobres. Mais pra frente no vídeo nós vamos entender como essa frase se encaixa com tudo. Essa semana a gente teve o segundo áudio da história dessa temporada. Esses áudios são mensagens da Slone pro Jonesy. O Jonesy está no passado em uma missão orquestrada pela Slone. E ela deixa claro pra ele que não é pra ele mudar a realidade. Isso é interessante, galera. A Slone faz questão que a história do capítulo 1 seja mantida. É, pelo menos a parte do capítulo 1, mano. Porque, de fato, não tem como a história não mudar. Porque a Slone precisa que o Jonesy traga algo do passado. O Jonesy tá com esse desafio aí, mano, né? De tirar algo do passado sem mudar o passado. Mas, mano, é essa que é justamente a questão. O que a Slone quer tanto manter o capítulo 1 exatamente como ele era? No último vídeo eu falei sobre a questão da missão ser, na verdade, uma forma de salvar pessoas. Em uma das dublagens, ao invés dela falar que o Jonesy precisa extrair algo, ela diz que ele precisa salvar todo mundo. Mas não é salvar todo mundo do capítulo 1. A Sloney diz pro Jonesy não fazer isso. Essa realidade precisa ser destruída. Então, ou ela está se referindo a um grupo menor de pessoas. Poderiam ser o 7, né? Salvar todo mundo. Salvar todo mundo do 7. Ou então, ela está falando de salvar todo mundo de tempos mais recentes. Poderia ser todo mundo da realidade do capítulo 2 e 3. Foi justamente sobre isso o último vídeo, mano. Caso você queira entender toda essa história, eu recomendo você assistir. Mas, concluindo aqui, seja lá o que o Jonesy vai extrair lá do capítulo 1. Vai possibilitar a salvação de todos eles. E é aqui, na minha opinião, que as coisas começam a se encaixar, mano. Aqui, a gente já tem várias peças desse quebra-cabeça. A gente sabe como a história do capítulo 1 terminou. Terminou com o buraco negro. E esse buraco negro gerou um novo Big Bang. Reorganizando a matéria da ilha do capítulo 1. Criando ali as ilhas do capítulo 2 e 3. O Jonesy tem em mente a fantasia de querer mudar isso. A Sloney fala pra ele tirar isso da cabeça, mano. Provavelmente, eles já tiveram essa conversa no passado. Claro, né? Quando ela estava explicando a missão pra ele. E ela já sabe que ele tem essa intenção de querer mudar esse evento, né? Ela não quer que isso aconteça. E faz muito sentido a Sloney querer que tudo aconteça da mesma forma. Porque o evento buraco negro foi um evento que beneficiou a ordem imaginária. No final do evento, algumas frases foram reveladas, né? Algumas frases que apareciam na tela de jogadores. Hoje, a gente sabe que essas frases foram enviadas pela própria ordem imaginária. E essas frases falavam diversas coisas. Falavam que os sete haviam sido manipulados. O ponto zero permanecia ali no controle deles, né? A ordem imaginária. Essas frases revelavam que tudo tinha dado certo pra organização que estava no controle da ilha. Que estava por trás de tudo. Hoje, sabemos que se trata da ordem imaginária. Deu tudo certo pra ordem imaginária. A verdade é que, até um pouco mais da metade do capítulo 2, a ordem imaginária brilhou. As coisas, por muito tempo, deram muito certo pra ordem imaginária. E, exatamente por isso, a Sloney não quer mexer com essa parte da história. Na minha opinião, a Sloney quer mexer justamente com a parte da história onde as coisas começaram a dar errado pra ordem imaginária. Mas, enfim, galera, com um novo Big Bang acontecendo lá na temporada X. A ordem imaginária permaneceu no controle. Talvez até com mais poder do que eles tinham antes lá no capítulo 1. Pode ser que eles tenham manipulado a recriação dessa realidade. Pra que eles fossem mais favorecidos na realidade do capítulo 2 e 3. Só que a ordem imaginária perdeu esse controle, né? Quando as coisas começaram a dar errado. Até por fim, eles serem completamente derrotados pelo sete. A Sloney quase morreu e no final dessa história, mano, nem mesmo a ilha sobreviveu. Os sete não conseguiram proteger a ilha. Tudo acabou, galera, né? Geral morreu. Foi o maior desastre já visto no Fortnite. Dessa vez, a gente não estava falando de uma reorganização da matéria. Dessa vez, a gente estava falando, de fato, de uma destruição. Foi a primeira destruição da ilha, mano. Eu sei que a galera costuma achar que a história do Fortnite acaba sendo muito repetitiva. Mas a ilha do capítulo 1, ela não foi destruída. Ela foi reconstruída. A ilha do capítulo 2 também não foi destruída. Ela foi corrompida. No final das contas, ela acabou sendo destruída juntamente com a ilha do capítulo 3, né? E ali sim, ali aconteceu a primeira destruição. E se tem uma coisa que a Slone talvez queira mudar, seja justamente essa tragédia. Mas não somente a destruição da ilha em si, mas na visão da Slone, onde começou essa destruição. Com o início da queda da ordem imaginária. Se de alguma forma a Slone conseguir dar uma mexidinha no passado, ela pode conseguir restaurar a ordem e assim voltar pro poder. Lembrando aqui, né, que as novas HQs em parceria com o Fortnite se chamam Ordem Restaurada. E tudo isso aqui, galera, se encaixa perfeitamente com a frase de NPC dita a ela. As intenções da Slone não são puras, mas são nobres. Não são puras porque ela quer trazer a ordem imaginária de volta e ela quer estar no controle de novo. Mas são nobres porque isso salvará a todos. Então meio que não é que a Slone não queira mudar o passado. Ela não quer que o Jonesy mude o passado. Tá, e o que o Jonesy pode fazer, mano, né? Pra não mudar a história do capítulo 1, mas mudar a história do capítulo 2. Bom, galera, eu ainda vou manter a minha teoria de que o Jonesy esteja no passado pra buscar o set. Vamos dizer que o Jonesy tenha sucesso nessa missão. Vamos dizer que o Buraco Negro vai acontecer exatamente como foi da primeira vez. E vai gerar a ilha do capítulo 2 exatamente como a gente se lembra. Pera, Des, mas isso não é possível. A história já mudou, a história já está diferente. Essa ilha que a gente tem agora não é igual a ilha do capítulo 1. Ela não tem um vulcão. Não tem como a reorganização da matéria criar a mesma ilha do capítulo 2. Realmente, galera, eu tenho falado muito isso aqui e, de fato, a história já mudou. Mas o que eu estou explicando aqui não é o que vai acontecer, né? É o que a Slone planejou acontecer. A Slone queria manter essa reorganização da matéria exatamente como ela foi. Ela queria que o evento Buraco Negro se repetisse exatamente como ele foi. Porém, os set foram essenciais para o Buraco Negro acontecer como ele aconteceu. Nesse caso, mano, eu acredito que a extração deva acontecer após a ação do set. E exatamente por isso nós temos a Máquina do Tempo acoplada ao foguete. Esse foguete terá um papel muito importante no evento. Quer ver, cara? Olha só, pensa comigo. Após os set resolverem o problema com o ponto zero, os foguetes foram embora, né? Talvez seja justamente nesse ponto, quando os foguetes estão indo embora. Talvez seja ali que vai acontecer a extração. É, só que tem um problema, né? A Máquina do Tempo estará em apenas um foguete. Isso talvez quebre a teoria de que o Jones tenha ido buscar todos os set. Porque cada um integrante do set estará tripulando um foguete naquele momento. Nesse caso, galera, talvez o Jones não tenha ido no passado para extrair todos os set, né? Talvez ele tenha ido buscar um integrante específico. Poderia, inclusive, ser o Fundação, né? Mais pra frente vocês vão entender por que faz sentido o seu Fundação. Ou talvez todos os integrantes do set estarão ali tripulando o mesmo foguete. E os demais foguetes serão controlados remotamente, né? Por que não? Ou quem sabe o Jonesy dê um jeito de replicar a Máquina do Tempo, mano? E isso já foi feito na história, né? O Tony Stark fez isso com os ônibus de batalha. Mas aqui já sou eu viajando demais e indo pra outras direções, né? Vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Por que o Jonesy concordaria em tirar o set ou um dos set dali? Cara, a Sloane pode ter contado qualquer historinha pra ele, né? Ele pode acreditar que dessa forma ele estará ajudando no presente. Ou talvez até mesmo salvando o set. Porém, galera, com um dos set, ou mesmo toda a equipe do set fora da linha temporal, a história do capítulo 2 muda bastante a partir da temporada 6. Antes disso não muda porque após o buraco negro, os set não tiveram participação na história por um bom tempo. E eles só voltaram quando o Jonesy chamou o Fundação pra resolver o problema do ponto zero, né? Pra mais uma vez resolver o problema do ponto zero. Durante a crise 0.0, mais uma vez ia criar um buraco negro, né? Mais uma vez ia criar um Big Bang. Mais uma vez ia reorganizar a matéria. Tudo que aconteceu na temporada X aconteceria de novo na temporada 6, mas foi impedido pela Fundação. Se os set forem removidos da linha do tempo, né? Se o Jonesy tirar o Fundação ou mesmo toda a equipe daquele momento, eles não estarão lá na temporada 6. Então a realidade se reinicia ali na temporada 6 mesmo. Teríamos uma segunda reorganização da matéria e, provavelmente, a Ordem Imaginária continuaria no poder. O capítulo 3 nunca terá acontecido. A guerra dos set contra o Wii nunca vai acontecer. E a Ordem Imaginária nunca teria perdido o controle, mano. A partir dali, a gente sabe que as coisas deram muito erradas pra Slone. E talvez essa seja a forma dela de consertar a própria história. E consertar a história no geral, galera, né? No geral, a história seria consertada, mesmo a gente tendo a Ordem Imaginária de novo, como organização do mal controlando a ilha. Mas esse aqui, galera, eu acredito que poderia ser o plano inicial da Slone. A gente sabe que, provavelmente, o Jonesy vai fazer uma bagunça temporal, né? Vazamentos confirmam que a ilha não será igual ela foi. Mas mesmo que ele faça mesmo essa bagunça temporal, eu ainda não descarto a possibilidade de que talvez isso aconteça. Talvez aquela ilha que foi vazada seja uma sequência direta, não da temporada X, mas da temporada 5 do capítulo 2, cara, né? Seria interessante. E aí a gente teria missões ali explicando que, na verdade, a Crise Zero não foi impedida com a ausência do Fundação. É uma possibilidade, mano, né? Mas, na minha opinião, o plano da Slone é sim restaurar a Ordem Imaginária, voltar ao poder, estar no controle e, dessa forma, consequentemente, salvar a todos. Mano, eu fico empolgado com as teorias, cara. Se você gosta de teorias tanto quanto eu, você deve ficar empolgado também. Comenta aí o que você achou. Deixa aí a sua opinião. Faça a sua própria teoria. Viaje no tempo, dá brecha, dá espaço pra fazer diversas teorias, mano, né? São diversas possibilidades. E eu gosto muito de explorar o máximo de possibilidades possíveis. Cara, pena que não dá, mano, né? Se desse pra gente pegar cada ponto da história que pode sofrer uma alteração, e poder explorar e poder trazer um vídeo sobre tudo isso, se tivesse tempo pra gente trabalhar com tudo isso, eu faria, velho, né? Eu faria mesmo. De qualquer forma, eu tenho gostado das possibilidades que a gente tem trabalhado aqui no canal e eu queria ver o que você tá achando, o que você achou das teorias de hoje. Seu comentário, a sua opinião é muito importante, mano, né? Pra manter uma boa qualidade aqui no canal. Bom, enquanto você vai comentando, enquanto você vai deixando aí tudo o que você achou, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Valeu por ter assistido até o fim. E é isso, galera. Só força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!